Fala aí meus amigos do YouTube, beleza? Tiago Rafael de Palmares Pernambuco trazendo mais um tutorial pra vocês, tá bom? Dessa vez, relacionado aqui a essas impressoras Epson, né? O modelo L375 Eu vou explicar aqui a vocês um problema muito comum aí nas impressoras Que depois de um certo tempo de uso Ele começa a ver umas listrinhas quando você faz a impressão Mais ou menos nessas listrinhas assim, ó E muito pior, quando você faz a impressão Ele começa a fazer essas listras, né? Como se estivesse dando mesmo aí no jato de tinta Com essas falhas, né? E geralmente quando você pega esse impressor e leva para o técnico Fazer a manutenção Eles cobram 50, 100 reais, até vezes 200 reais, 30, né? E eu vou explicar a vocês um procedimento muito simples Para você fazer mesmo na sua casa Sem precisar gastar nada, tá bom? E vamos lá para o procedimento Imagina de começar aqui, eu quero dar uma força aqui Um colega meu aqui, ó Hudson Gaming Play, né? Para o pessoal se inscrever no canal dele aqui Que está pedindo para me divulgar o canal dele Beleza? Aí se for possível, se inscreva assim no canal desse meu colega aqui Tá bom? E vamos lá para o procedimento Verificamos aqui que a impressora está ligada, tá bom? Aqui está ligada, já está conectado com o cabo Com o cabo aqui, ó, direcionado ao PC Depois está tudo bonitinho, tudo organizado É... Já está instalado aí o drive no computador Você vai clicar aqui, ó Nessa aba Vai vir aqui, ó Expositivo de impressores E impressores Verificamos aqui que está com uma setinha verde Epson L375 Você vai clicar lá direto no mouse E em preferência de impressão Aí vai abrir essa outra aba aqui O que é que você vai fazer? Vai vir agora em manutenção Beleza? Aí tem várias manutenções aqui, ó Para você fazer Vamos tentar essa aqui primeiro Verificação dos jatos Né? Ponto a guarda um pouquinho E vai botar agora É... Imprimir Vou botar imprimir aqui Vai aparecer essa outra aba aqui, ó Essa listinha significa que está legal E essa listinha aqui, ó É... Trazendo que está com falhas É justamente essa salinha que está tendo aqui Aí ela vai fazer a limpeza necessária A impressora vai começar a imprimir Já imprimiu aqui e saiu uma folha Ela mostrou aqui que está tendo uma falha assim Na parte preta E na parte colorida também Vamos agora botar em terminar Vamos fazer outra limpeza de cabeçote Até conseguir tirar esse errozinho aí, tá bom? Aí vamos botar iniciar aqui Aguarda um pouquinho Já vai começar aqui a limpeza em curso Aguarda Nisso, gente Se na primeira tentativa Nenhum dos três aí funcionar Você tenta novamente Até fazer a limpeza total Das... É... Dos cartuchos aí, tá bom? Demora um pouquinho mesmo assim, gente Vamos aguardar Assim que quando terminar Aparecer essa mensagem Você vai imprimir Modelo de verificação dos jatos Imprimir Só para verificar Se correu tudo ok Já saiu o resultado Verificamos Já limpou tudinho Completinho Não está com nenhuma falha a mais Ou seja Não é mais necessário Eu fazer a manutenção novamente Beleza? Fazer a limpeza novamente Isso acontece, gente Com um determinado tempo de uso Ele começa a ter umas falhazinhas, né? Você fazendo sempre essa manutenção aí Sem precisar gastar muito dinheiro aí com o técnico, né? Já vê você entra aí em desespero Pensando que vai gastar muito e tal É uma coisa simples Que em um minuto você pode fazer Beleza? E é isso aí, meus amigos do YouTube Se esse vídeo aqui foi útil para você Inscreva-se em meu canal, beleza? Dá um gostei aí Para dar incentivo aos demais aí Deixa um comentário se você conseguiu Resolver o seu problema, beleza? Um método simples aí Tchau, tchau Fica com Deus e até mais